Boa rapaziada, esse ano o nosso time tá bom, hein? Tá bom, cachadinho. O time tá entrosado, hein? Não, o time tá certinho, mano. Todo mundo jogando certinho. Boa rapaziada, hein? Boa, joga boa! Bom ver vocês reunidos aí. Falar com vocês mesmo. E aí, qual a boa? Então, eu tô querendo jogar um futebol. Queria entrar pro time de vocês aí. Queria entender como é que funciona aí. Será que vocês conseguem me ajudar? Hein, Paulinho? O que é o cara, hein? Entrar pro time, hein? Mesmo que eu tô querendo? Dá uma cateada? É... Cateada, né? Ó, tem... Tem isso aqui, ó. Vamos ver o que é que é. Consegue me ajudar? Sim, claro, claro. Ó, aqui ó. Entra em contato com esse cara aí, ó. Diego? Fala com ele, então. Fala com ele e depois vai falar conosco. Tá, mas... Bom, faz aquele meio de campo, né? Não, não, pode deixar. É só chegar, fala pra ele lá que falou com a gente. Você não me conhece, você sabe meu futebol, né? Sim, 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 sim. Tá? Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu, pessoal. Um abraço pra família lá. Isso aí é danado, né? Danado. Medonho. Medonho. Cara, tem uns caras que assim, ó... Tentam jogar, mas esse aí tenta e ele não sabe mesmo. Ele não sabe nem entrar no campo. Ele não nasceu cudão. Ele não sabe nem farudar. Tá bom. Tem mais pra ser bagatixa e nunca chega a jogar, né? Ele nunca vai ter essência no futebol, hein? Tem. Aqui, ó. Um lado pro outro. Isso aí. Boa. Opa, boa tarde. Professor Diego, tudo bem? Isso. Sou Will. É só pra ele ter falado de mim aí pro senhor. Tu é amigo lá do boleiro, do Didi e do Paulinho? Isso, isso, isso. Eles falaram da situação. Tô pronto pra começar. Ah, cara, interessante. Tá com que idade? Trinta e dois. Trinta e dois? Trinta e três. Bacana. No caso aqui nós trabalhamos da galera dos seis aos quatorze, né? Mas como eles disseram da tua situação, me falaram das tuas características e assim, vendo o teu shape também, eu acho que dá pra colocar na primeira turma que nós temos aí. Uhum. Não, mas tá errado. Tá errado por quê? Mas falaram que é profissional. Não. Não. Isso aqui escolhi. Isso aqui é pra aprender os fundamentos. Isso aqui é pra aprender a respirar e correr ao mesmo tempo. Eu mato aqueles caras. Ah. Politinel! Pau, hoje a conta da cerveja vai ser grande, hein? Vai pagar hoje, né Paulinho? Não, Paulinho. Hoje já tá pra eles, né? Hoje acho que deu duas folhas de caderno aí. Ah, sim, sim. Tá bom essa cerveja aí. Tá bom essa cerveja aí. Tá bom? Tá bom essa cerveja aí. Brincadinho. Então de sacanagem comigo mesmo, né? Ué, o que aconteceu? Eu pedi uma porta pra vocês, vocês mandaram lá numa escolinha de criança, vocês não têm vergonha na cara mesmo, né? Uma cara? É uma consideração comigo com o seu amigo de vocês há anos? Por isso não? Mesmo a mente. Falta de respeito. Vou ser bem sincero contigo, né? Vamos lá. Quem não tem vergonha na cara é tu, né? É. Tá dizendo que eu não gosto de futebol? Tá bom, Paulinho. Mas tu não tem fundamento de nada, cara. Abri o coração pra ti, homem. Sai fora, Paulinho. Sai fora, Paulinho. Sai fora, Paulinho. Sai fora, Paulinho. Cara, tu não sabe correr, tu não sabe marcar, tu não sabe estar. Ó, a gente tentou te ajudar. Vai te ajudar. Sai fora aqui, ó. Pega esse cartão aí, ó. Mas o que é isso, cara? Pô, a gente tentou te ajudar, pô. Tem os teus fundamentos. Vocês perdem, meu amigo. Tchau. Acabou. Levou pro coração, mas o cara quer ajudar. Ele tá louco, cara. Primeira vez que eu vi um cara bravo, que é ruim. Que é ruim, que é ruim. Sim, o cara tenta ajudar até entrando na escolinha pra aprender o fundamento. É, mas tem mais jeito de aprender o fundamento também. É. Mais Paulinha aí, hein, pai. Mais Paulinha aí, Paulinho. Falando nisso, fui no cartório de mais cedo, hein. Fui no cartório aí, Paulinho. Tu viu os dois lá, Paulinho? Ah, show. Pedido de ti hoje, hein. Pedido. Ah, obrigado.